Olá meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu me chamo Karina, sou uma das colaboradoras do Grupo Espírita Paz. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 127. Vamos à leitura. Não conduzas o outragem que alguém te atirou, desmoronando teu dia. Certamente há pessoas que não te simpatizam contigo e até te detestam, mas isso não é surpresa, porque te ocorre o mesmo em relação a outras. Este é um problema que os corações pacificados resolvem com facilidade, nunca valorizando ofensas, nem se importando com elas. Há um grande número de pessoas gradas e afetuosas que te cercam. E não é justo te agastares com aquelas as que constituem exceções no teu caminho. Deixe o chão do esquecimento à ofensa que te dirige e segue na direção do amor que te aguarda. O que acontece é que nós temos pessoas que não nos afinizam, pessoas que não gostam de nós. E muitas vezes essas pessoas vão falar coisas que não gostamos e a gente veste a carapuça. E a gente deixa essas pessoas estragarem o nosso dia. Dentro do trabalho, dentro de casa, independente de onde seja. O que a gente faz? A gente fica remoendo isso durante o dia todo, durante a semana inteira. E aí a gente desconta nas pessoas que a gente ama. E aí a gente se entristece. E aí o dia inteiro fica... Você já viu que quando uma coisa começa a dar errado, que a gente ouve uma coisa que uma pessoa que não gosta de nós disse, o dia inteiro dá errado. Tudo dá errado. Por uma única coisa que aquela pessoa disse. Mas a culpa é de quem? É do que a pessoa disse? Não, a culpa é sua que deixou que ela estragasse o seu dia. Então não coloque a culpa naquela pessoa. Porque a culpa foi sua de deixar que ela estragasse o seu dia. Porque aquela pessoa, ela está tão amargurada com a vida, que a gente não tem que culpar ela de nada. Nós temos simplesmente que ter compaixão daquela pessoa. Porque o que ela diz sobre você, diz mais a respeito dela, do que a respeito de você mesmo. Então vamos fazer preces por ela. Vamos ter compaixão. Ter empatia. E não culpar o outro. Vamos pensar no que a gente pode fazer a respeito da nossa reação a respeito disso. E ter calma. E pensar que a gente poderia ter feito totalmente diferente o nosso dia, se a gente tivesse certeza de quem a gente é. Porque quando a gente sabe quem a gente é, a gente não se atinge com o comentário do outro. A gente não se ofende com o comentário do outro. Então primeiro a gente precisa se conhecer. Se eu me conheço, eu não vou me ofender com o comentário do outro. Então vamos pensar também. Se aquela pessoa não gosta de mim, eu também tenho outras que gostam. E são muitos os outros que gostam. Muitos os outros. Então vamos pensar nos outros que estão comigo nessa batalha. E eu posso lembrar desses outros que gostam nesse momento onde essa pessoa falou algo que me machucou. Então ao invés de eu ter essa reação para atrapalhar todo o meu dia, eu posso ligar para essa pessoa que eu gosto e pedir um apoio, pedir um carinho. Fazer uma prece, pedir um apoio ao meu pai lá de cima, aos meus amigos espirituais, que também estão sempre por perto. A gente pode fazer todo um momento difícil virar um momento muito mais fácil. A gente pode fazer as coisas ficarem diferentes, mais leves. Depende muito mais da gente. Não da atitude do outro. Vamos valorizar o que é certo. Às vezes a gente está valorizando o errado. As pessoas valorizam as ofensas. A gente tem que valorizar as amizades. Valorizar quem gosta de nós. Vamos valorizar o amor. As ofensas a gente tem que esquecer. Eu deixo aqui um recado e um forte abraço.